Olha o que teremos, cocada de forno acompanhada de baba de moça de goiabada. Quem vai ensinar esta maravilha pra gente é o chefe Danilo Galhardo. Tudo bom Danilo? Que bom receber você novamente aqui. E que ideia legal, você que inventou essa proposta? Exatamente, porque eu peguei e falei assim, baba de moça combina com cocada, mas vamos fazer uma coisa diferenciada, né? Aí eu coloquei lá, você procura na internet, baba de moça de goiabada. Zero resultados. E olha que na internet a gente encontra... De tudo, né? De tudo. Aí eu falei, ah, já que eu vou fazer no programa, vou fazer uma coisa nova, que aí quando a pessoa procurar já vai ter pelo menos uma... Não, você arrasou. Uma busca. Porque eu acho, eu nunca experimentei, né? Goiabada com cocada, mas eu acho que vai funcionar muito bem. Ah, eu acho que super combina, porque coco com goiabada fica maravilhoso. Vai ficar bom, é verdade, vai ficar ótimo. Eu vou então passar os ingredientes, pode ser? Lógico. Primeiro da cocada? Pode ser, sem problema. Anote aí. Uma lata de leite condensado. Um vidro de leite de coco. 200 ml, tá? Três ovos. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Um pacote de coco sem açúcar. São 100 gramas. Uma colher de sobremesa de fermento. E manteiga para untar. Então esses são os ingredientes da cocada. Daqui a pouquinho tem da baba de moça de goiabada. É uma receita dois em um, né? Porque eu posso só fazer a cocada casuqueira, só a baba de moça ou unir os dois. Unir os dois ou é uma boa receita para o face venda. Nossa, é verdade. Porque você gasta super pouco com os ingredientes e consegue fazer vários, para fazer festinha para criança. Eu até coloquei umas mini porções ali na demonstração. Fica muito bonito. Exatamente. Você consegue tranquilamente fazer em festinha, fazer no face venda também. Vende, por exemplo, uma caixinha com seis, caixinha com oito cocadas de forno e consegue vender gastando pouco valor. Boa ideia. E dá para saborizar essa baba de moça com outros ingredientes também. Mas primeiro vamos para a cocada. Vamos lá. Por onde começamos? Vamos aqui, o Gabriel falou do Irmãos ao Albra, né? Aqui sai a cozinha-obra que a gente vai fazer. Cozinha-obra, tá certo. Vamos lá. Ó, super simples de fazer a base, Pamela. Vamos começar colocando no liquidificador. Perfeito. O leite condensado. Ai, que delícia. Um vidrinho de leite condensado. Ah, eu adoro leite condensado. Para mim, leite condensado vai bom com tudo, até com batata frita. Eu adoro batata frita, não. Mentira. Você nunca passou? Você está falando sério? Você pega a batata frita e coloca no leite condensado? Uma chuchada. Você nunca foi? Você nunca passou batata frita no sorvete? No sorvete já, né? Ah, tá. Porque sorvete... Ah, entendi. No sorvete é um clássico. Agora, essa proposta de passar batata frita no leite condensado, ninguém nunca me convidou para fazer isso. Pamela, pode ficar tranquila que é bom para dedéu. Será? Será que é bom isso? Muito bom, pessoal. Pode fazer em casa, sem problema. Me marca lá no Instagram. O chefe recomenda, tá bom? Quem fizer, conta para a gente se gostou dessa combinação exótica. Deixa eu tirar os potinhos para você. Claro. Pronto. Aqui a gente vai colocar no liquid. Colocamos, então, os ovos, leite condensado, a baunilha e o fermento. Tá bom. Só isso mesmo. Só bater. Só bater. Sobe o som. Esse é o meu tipo de receita. Essas receitas rápidas, quais são as receitas que eu mais gosto de fazer? Não, elas são ótimas. São aquelas que você faz, ah, estou sem muito tempo para ir em casa. O que eu faço? Liquidificador. Receita de liquidificador é a melhor coisa. E receitas com ingredientes que você provavelmente tem na dispensa, né? Então facilita muito. Exato. Tem uma coisa que eu faço no Twitter, eu uso muito Twitter, né? Eu falo para os meus seguidores tirarem foto da geladeira e aí eu faço uma receita com o que eles têm dentro da geladeira. Nossa, o pessoal fica super empolgado, manda, já vi tanta coisa, você não sabe o que que as pessoas têm na geladeira delas, viu? Vou te mandar a foto da minha. Pode mandar sem nenhum problema. Ó, Pan, agora a gente vai hidratar o coco, tá bom? Coco sem açúcar, né? Coco sem açúcar, isso. É um coco granulado, certo? Você pode utilizar tanto aquele médio, quanto fininho, quanto grosso, não tem problema. Você usa o que você achar que fica melhor, tá bom? Eu gosto do de flocos. Isso, eu também. Ele fica com mais pedacinho, né? Exato, ele fica mais flocadinho mesmo. Ó, a gente dá uma leve hidratada nele. Com o leite de coco. Com o leite de coco, exatamente. Leite de coco, o coco ralado. Já ficou bonito. O coco ralado e a nossa mistura de ovos, leite condensado. Eu não posso bater, então, é a parte do coco com o leite de coco no liquidificador. Não pode, porque aí você vai perder a textura. A fibrinha do coco, né? Exatamente, você perde a textura dele. Ó, aqui a gente vai misturar. Nossa, que cheiro gostoso. E se eu te falar que a nossa base já tá pronta, você acredita? Eu acredito. Você falou que era fácil? Super fácil. Fácil pra mim é isso. É só bater no liquidificador, misturar e assar. Super simples, né? Que bom. Isso aqui é muito legal de fazer. Por exemplo, aqui você falou assim, ah, posso fazer de outra coisa? Pode. Você pode fazer, colocar chocolate derretido, fazer uma cocada, como se fosse aquele chocolate famoso, né? Sim, sim. Aquela marca famosa de chocolate com coco. Consegue fazer de diversos sabores. A base, então, da nossa cocada dá pra saborizar. Exatamente, ó. Aí a gente vai colocar... Numa assadeira. Numa assadeira. Aqui é uma assadeira, você pode untar, até coloquei a manteiguinha ali, tá? Pode untar ou utilizar um papel manteiga. Ah, mas como eu coloco? É só colocar ele no fundo mesmo, tá? Coloca assim no fundo. Então, o que for mais prático pra você. Exatamente. E caso eu queira fazer pequenininho, também a hora é agora, né? Eu vou assar. Isso, no pequenininho, você sabe aquelas forminhas de cupcake? Sei. Eu costumo utilizar as formas de cupcake e coloco a cocada ali. Não fica grande? Não, elas ficam do tamanho que eu coloquei ali, ó. Eu achei que você usava naquele tamanho ali a forminha de empada, mas não, então. Não, é de cupcake. Você não enche, então. Não enche, exatamente. Lembrando que na receita vai o fermento, ela vai crescer um pouquinho quando a gente assa, tá? Então, na forminha de cupcake, eu coloco só o fundinho dela. Um pouquinho mais, né? Um pouco. Dois terços da forminha, tá bom? Ou então em forma grande. Isso, o que você quer fazer pra família, né? Isso aqui é... Sobremesa de final de semana. Essa daqui é completamente de final de semana. Sem dúvida. Ó, colocamos no forno, certo? Forno 180 graus, mais ou menos, vai dar uns 25 minutos. Ou quando as bordas estiverem douradinhas. Perfeito. A gente sabe que é o ponto da nossa massa, tá bom? Então fique de olho, né? Cada forno é um forno. Quando dourar, tá pronto. É exatamente isso, tá bom? Enquanto assa, dá pra você fazer a baba de moça. Super simples também. Vamos passar dos ingredientes. Anote aí. Uma xícara de chá de açúcar granulado. Meia xícara de chá de água. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Seis gemas peneiradas. Uma xícara de chá de leite de coco. Uma xícara de chá de goiabada cremosa. Hum, só ingrediente bom. Deixa eu mandar um beijo pra Aninha, que mandou mensagem pra gente. Hoje é aniversário da filhinha dela, a Clara, e ela é fã do revista e está nos vendo. Faça já esse doce pro seu filho, pra sua filhinha. Comam juntos em família. Parabéns pra você. Pessoal perguntando se dá pra fazer a cocada sem a baba de moça, dá também, né? Sem problema nenhum. A baba de moça é um plus, um adicional da receita de hoje. Você colocou em cima, mas eu poderia servir à parte também, caso eu queira, né? Exatamente. Tem gente que serve à parte num ramecãzinho, num potinho. Quentinho, de repente. Bem quentinho. Você serve a torta gelada com a calda quente. Esse contraste, como se fosse um petit gâteau, né? Com o sorvete. Boa ideia. Fica super legal. Muito bom. Vamos lá pra fazer aqui, ó. A gente vai começar primeiro misturando o açúcar. Esse açúcar é um açúcar diferenciado, tá vendo? Ele é mais granulado, ó. Mostra aqui. Ó, Juninho. Devagar pro pessoal ver. Ele é granulado, então. Ó, Toninho. Ó, ele é mais granulado, pessoal. Tá vendo? Tá. Ele vai ajudar o quê, Pamela? A fazer a nossa calda. Perfeito. Tá bom, porque é aquela calda que a gente faz, que é o famoso ponto de fio, certo? Que é quando o açúcar, junto com a água, atinge uma temperatura de 110 graus. Mas isso daí a gente explica pros alunos, né? Tá. Mas vocês aí em casa sabem que quando a gente coloca o açúcar e a água juntos, e quando a gente coloca a espátula, a gente coloca a espátula, em vez de descer o fiozinho, em vez de descer as gotinhas, ele desce um fiozinho de caramelo. Que é isso que a gente quer, então. Exatamente isso, tá bom? Se eu usar outro açúcar, eu não vou conseguir esse ponto? Claro que vai, tá bom? Só que nesse granulado, nesse açúcar granulado, o que acontece? Ele atinge mais rapidamente. Ele fica um caramelo um pouco melhor pra fazer. Perfeito. Não tem problema de utilizar o açúcar refinado. Talvez demore um pouquinho mais. Ou um pouquinho menos. Tá. Tá bom? Ó, tá vendo que aqui ele já tá começando a dar uma borbulhada. É rápido. É super rápido de fazer. Agora eu vou pedir pra você ficar aqui mexendo pra mim. Vamos trocar. Tá bom. Tem que mexer sem parar. Isso, sem parar. E pode encostar no fundo da panela ou não? Pode, não tem problema. Porque eu encostei um dia desses e queimei a receita. Sério? Agora eu pergunto, né? Não, não tem problema não. Aqui a gente vai misturar num bol o leite de coco. Deixa eu pegar aqui uma friazinha. Então temos leite de coco na cocada e temos também na cobertura. Exatamente. O legal dessa receita é que a gente consegue fazer ela fit. Porque tem leite de coco light, tem leite condensado light, goiabada cascão diet. Ou seja, a gente consegue fazer porque agora tá super na moda, né? Sem dúvida. Essas receitas mais fit, o pessoal tá conseguindo fazer lá em casa. Por exemplo, o meu pai, ele tem diabetes. E aí ele opta por receitas mais leves, né? Mais leves, exatamente. Agora, se eu fizer a versão fit, o que eu faço com essa calda? Não faça calda. Não faça calda. Só não fazer a calda. É só misturar o restante dos ingredientes com a goiabada. Ah, vai ficar bom também. Que fica super gostoso. Tá um pouco quente demais. Posso diminuir ou deixa assim? Pode sim, sem problema. Coloca acho que no 5 ou 6. Tá queimando meu dedo. Ai, tadinho. Na potência que eu diminuo. Tá. Foi. Pronto, agora sim. Tá fácil não aqui. Esse fogão é bem potente, né? Ele é super potente. Ah, eu tenho em casa também aqueles de indução. Você coloca, só funciona com a panela certa que você coloca, sabe? Sim, sei. Ó, aqui pessoal, a gente vai misturar o ovo com o leite de coco. Tá. Tá bom? E agora... Você peneirou o ovo, tá? Então não se esqueça de fazer isso. Muito bem, muito bem lembrado. Tem que peneirar o ovo pra tirar aquele gostinho de... Aquela película que fica. De ovo. Você peneira o ovo pra tirar o gosto de ovo. Muito bem. Não é isso que a gente fala? Vamos peneirar pra tirar o gosto de ovo. É igual passar limão no frango, né? Pronto. Você passa limão no frango pra tirar o gosto de frango do frango. De frango, é isso aí. Então aqui você peneira pra tirar o gosto do ovo. Vamos ver como tá a nossa calda? Eu acho que tá bem longe ainda, não? Ó, tá o fiozinho, Pan. Tá pronto já? Prontinha. Ah, então mostra de novo. Ó, pessoal, o comecinho vem, ó, num fio, ó. Consegue ver, Toninho? Tem que ser um pouco mais baixo. Isso, ó. Isso. A gente coloca... Se a gente colocar um termômetro aqui, essa calda vai estar mais ou menos na temperatura de 110 a 115 graus. Então ela fica bem líquida, né? Bem líquida. Bem líquida. Bem líquida. Depende muito da quantidade de água que a gente põe também, tá bom? Tá. Então tá pronto. Tá pronto. Agora a gente vai desligar ela. Dentro da panela a gente vai colocar... Tá. A goiabada. A goiabada. Você comprou pronta, cremosa. Isso, aquela goiabada cremosa. Se você for utilizar a goiabada cascão, aquelas goiabadas que nem tá ali, que eu coloquei ali na mesa, tá? Não tem problema nenhum, Pamela. Porém, você precisa derretê-la num pouco de água, tá bom? Eu vou dissolver então a goiabada. Isso, bravo. Muito bem. Você dissolve a goiabada, ó. Agora a gente vai mexer. Você colocou um pouquinho de manteiga sem sal também aí, né? Muito bem, Pan. Coloquei manteiga sem sal, água e abada. Faço uma misturinha aqui de leve. A manteiga é pra deixar isso mais cremoso? Isso, exatamente. Pra dar mais brilho. A manteiga, ela vai dar mais brilho na nossa produção. Ó, você tá vendo como já tá começando a ficar juntinho, ó? Sim. Fica a goiabada, fica parecendo uma geleia, praticamente. É verdade. Né? Dá pra colocar isso no sorvete também. Dá pra colocar tudo no sorvete, Pamela. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando a gente come... Isso é verdade. Dá pra pôr tudo no sorvete. Tudo no sorvete. Quando a gente come, a gente fica satisfeito, né? Fala assim, nossa, não aguento comer mais nada. Mentira. O seu estômago tem um espaço escrito sorvete. Sorvete? Eu achei que era sobremesa esse espaço. É, mas o sorvete é o que tá mais evidente. Teve uma fase da minha vida que eu tinha mesmo o espaço do sorvete. Nossa senhora. Agora eu tô na fase do coco. Mentira. Te juro, quando eu vi que era cocada hoje, eu como coco fresco, eu gosto de doces de coco. Nossa, tô no mundo coco. Ah, então hoje foi propício. E eu vi que não sou só eu, é uma tendência, as pessoas estão consumindo mais coco. Eu li uma matéria sobre isso. Falam que coco é mega saudável, né? É, então acho que é bem o que você falou. Uma gordura boa, né? Quem opta por um doce, não abre mão de doce, mas quer algo um pouco mais leve, dá pra utilizar esse alimento tão rico pra fazer sobremesas bem loucosas. Pã, agora, vou pegar um pouquinho dessa mistura que tá quente, misturar no ovo, porque se eu colocar aqui direto, pode ocorrer dele talhar. Certo. Certo, isso aqui é o que a gente chama de temperagem na gastronomia, tá bom? Que é o quê? A gente vai equilibrar as temperaturas e quando a gente coloca no quente, ele não cozinha. Tá bom? Ele fica numa temperatura correta. As gemas. Tão de grandinho, morreu o meu ponto, Má. Quebrou. Pifa. Às vezes pifa, não sei se é. Não, sem problema. Faz parte. A gente continua fazendo aqui sem problema, Pã. Tá, então você colocou um pouquinho aqui pra temperar e eu posso colocar então a mistura do ovo na goiabada. Exatamente. Agora a gente coloca aqui. São esses detalhes, né, que fazem a diferença? Fazem toda a diferença, Pã. Ó. Coloquei. Agora a gente vai cozinhar isso daqui por mais ou menos uns 10 minutos. Tá certo. Pra quê? Pra cozinhar a gema, pra não ter problema da salmonela, essas coisas, tá bom? Como eu sei quando tá pronto? Quando a calda ficar nessa textura cremosa. Que textura. Ó, Toninho, consegue pegar, gente? Fica nessa textura cremosa. Essa daqui é a baba de moça de goiabada. Daria pra fazer, voltando, de vários tipos. Quais tipos? Quais sabores você recomendar ao invés de goiaba? Ah, eu recomendo maracujá. Nossa. Deve ficar delicioso pra comer, pra dar aquele equilíbrio de doce com ácido. Sim. Frutas vermelhas, mirtilho, kiwi. Kiwi. Imagina fazer uma verdinha que maravilha que vai ficar. Nossa, ia ficar muito bom também. Exatamente. E aí eu coloco a mesma quantidade que eu coloquei de goiabada desses outros ingredientes. Você usa, utiliza como se fosse uma polpa de kiwi, um suco de kiwi. Tá. Você utiliza pra dar essa textura aqui. Ótima ideia. E temos? Tá pronto? Opa, depois que a gente tira do forno, ela vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Isso aqui eu tirei porque como eu coloquei com papel manteiga, ia demorar aqui pra tirar. Mas na casa de vocês, sem problema nenhum. Não tem segredo nenhum aqui. Tá bom? Ó, aí tá a nossa cocada pronta. Ó, aqui ó. Vamos só tirar algumas dúvidas do pessoal? Lógico, o pessoal tá perguntando? Tá, bastante. Então, amando a receita. E ó, perguntaram se pode ir com goiabada cascão, repetindo, pode, né? Isso, a goiabada cascão só tem um problema, precisa dissolver ela na água primeiro. Tá. Pra formar essa goiabada cremosa, tá bom? Mas pode sim, pessoal. O Alberto deu uma ideia ótima do que você pode fazer, que é colocar sorvete de tapioca. Ai, meu Deus do céu. Junto com essa sobremesa, né? Orna que é uma maravilha. Muito bom. Lógico que orna. A Sueli tá perguntando se o açúcar era o cristal. Não era. Era granulado. Isso, é um açúcar granulado. É um açúcar diferenciado que só tem de uma marca, que não pode falar, mas só tem dessa marca, tá? Mas você pode utilizar tanto o cristal quanto o refinado sem nenhum problema. É Sueli, né? Sueli. Sueli, pode utilizar tanto o cristal quanto o refinado, não tem nenhum problema. Ele vai dar o ponto de qualquer jeito, tá bom? Você falou que você come leite condensado com batata frita? Aham. Ah, foi isso que o pessoal falou aí. Não, se prepara o que a Maria, Maria Marilu faz. Ela come bife com sorvete. Meu Deus do céu. Tá bom pra vocês? Ela já experimentou bife com sorvete? E ela escreveu. É muito bom. Eu tenho a teoria que tudo com sorvete fica bom, né? Mas bife eu já não sei. A Helena perguntou por que que você usou o fermento. Ah, eu utilizei o fermento pra ele dar essa estruturinha, porque o fermento ele vai... O que que acontece? O fermento, ele vai formar um arzinho dentro da nossa produção. É igual o bolo. Se a gente não coloca fermento no bolo, ele fica solado. Baixinho. Exatamente. Quando a gente acrescenta o fermento, ele vai ficar fofinho, tá? O que dá também fofura é manteiga. Você percebeu que não foi manteiga na massa? Sim, não foi. Não foi manteiga na massa, não foi gordura. A gordura que a gente tem é a do leite do ovo, tá? O fermento vai ajudar a ficar bem fofinho. Vai formar uma massa, uma cocada super fofinha. Se eu não colocar, vai ficar baixinho e mais durinho, né? Isso, aí vai aparecer essas cocadas tradicionais que a gente tá acostumado a comer. Boa. Muito obrigada, viu, a todos vocês que participaram aqui. Chegou o momento mais difícil desse programa, que é experimentar a Gabi Perlini. Venha para cá. Hoje o Gabriel vai comer, né? Porque a última vez que eu vim aqui, eu fiz a feijoada. Ah, é verdade. E o Gabi não come, né, Gabi? Hoje ele come. Tranquilo? Doce ele não gosta muito. Eu não gosto muito, né? Mas ele faz sempre um esforço, né? Pra não me deixar sozinha. Faz esforcinho hoje, Gabi? Só vim pra fazer compre uma outra panela. Sei. Olha que bonito que ficou isso, Gabi. Olha, pan, o que eu falei pra você. O fermento, ele deixa ela mega fofinha, ó. Nossa, fofinha mesmo. Olha só que delícia, olha o coco, que maravilha. Ó, deixa eu colocar aqui. Vocês querem ver? Vocês estão vendo aí em casa a parte interna, então? Olha isso. Que bom. Tô no céu. Eu vou experimentar por etapas. Isso. Vou comer primeiro a cocada, que tá super cremosa. Nossa, tá muito cremosa. Nossa, tá muito, tá desmanchando. Hum, nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Ó, se fizer só até essa etapa, tá valendo também, tá? Porque ela desmancha internamente. Ela tem bastante leite condensado. Leite condensado e os ovos. Agora eu quero. Vamos lá com a baba de moça. Baba de moça de goiabada. Nossa, isso tá espetacular. Vou colocar mais um pouquinho. Baba de moça nunca é demais. Jamais. Gabi, tô na fila aqui, ó. Eu não vou nem te esperar, Gabi. Manda ver. Já vou experimentar isso aqui. Imagina. Gente. Que vontade de falar com um palavrão bem feio, gente. Nossa. Fico feliz, fico feliz. O status delicioso conseguiu ser adaptado aqui. E super fácil de fazer. Nossa. De liquidificador, pessoal. De liquidificador. Nós fizemos em quantos minutos? Dez minutinhos? Nem dez minutos. Foi rápido. Super rápido de fazer e fica uma maravilha, né? Tá de parabéns. Onde o pessoal te encontra? Pessoal, me encontram nas redes sociais, arroba Chef Danilo Galhardo. Tem a página no Facebook também, Chef Danilo Galhardo. E pode mandar sugestões, perguntas. Eu converso com todo mundo lá no Instagram, sem problema nenhum, tá? Ótimo. Manda dúvidas aí. E se vocês comem outras coisas com batata frita, me manda também. Me manda também, eu quero saber. Eu quero conhecer esse universo exótico. Exótico. Volte sempre, né? Sempre bem-vindo. Muito obrigado. E você que fizer a receita, marca a gente, né? Mostra a receitinha pronta. Pode mostrar que eu reposto no Instagram lá pro pessoal. E aí